Black November da CTX, duas camisetas? R$ 59,90. Aqui você tem dois shorts? R$ 59,90. Um shorts e uma camiseta? R$ 59,90. Aqui você tem, olha, camisa viscosa? R$ 59,90. Peças opções calça jeans? R$ 59,90. Aqui polo por apenas? R$ 59,90. Mas agora ficou ainda melhor, gente. Qualquer peça daquela parede por apenas? R$ 59,90. Calça de sarja? Camisas. Camisa manga curta, camisa manga longa, qualquer peça? R$ 59,90. E daí é esse o CTX? Santana, Santandré, Moemi e Tatuapé. Aproveite.